Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Eu transmito diariamente aqui nos meus endereços eletrônicos a liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Você acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no Youtube paulomaciel Instagram paulomaciel6 Neste vídeo a liturgia de 12 de dezembro de 2022 segunda-feira, dia de Nossa Senhora de Guadalupe padroeira da América Latina, dia de festa Acordo dos paramentos litúrgicos é branca No rito da celebração temos o glória, o prefácio de Maria e o opício de festa Antífona da entrada Alegremos-nos todos no Senhor Celebrando a festa de Nossa Senhora de Guadalupe Conosco alegram-se anjos e glorificam o Filho de Deus Oração do dia Oração do dia rezemos Ó Deus, que nos destes a Santa Virgem Maria Para amparar-nos como Mãe Solícita Concedei aos povos da América Latina Que hoje se alegram com sua proteção Crescer constantemente na fé e alcançar o desejado progresso No caminho da justiça e da paz Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Primeira leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Capítulo 4, versículos do 4 ao 7 Irmãos, quando se completou o tempo previsto Deus enviou o Seu Filho Nascido de uma mulher Nascido sujeito à lei Afim de resgatar os que eram sujeitos à lei E para que todos recebessem a filiação adotiva E porque sois filhos Deus enviou aos nossos corações O Espírito do Seu Filho Que clama Aba, ó Pai Assim já não és mais escravo, mas filho E se és filho, és também herdeiro Tudo isso por graça de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial, Salmo 96 Versículos do 1º ao 2º A 2º B ao 3º 10º, refrão 3º A Manifestai a sua glória entre as nações Repetamos Manifestai a sua glória entre as nações Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Manifestai a sua glória entre as nações Dia após dia Anunciai a salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo Seus prodígios Manifestai a sua glória entre as nações Publicai entre as nações Reina ao Senhor Ele firmou o universo inabalável E os povos ele julga com justiça Manifestai a sua glória entre as nações Repetamos Manifestai a sua glória entre as nações A aclamação ao Santo Evangelho Com um trecho retirado de Lucas Capítulo 1, versículo 28 Aleluia 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 Maria alegre a ti Ó cheia de graça O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres da terra Aleluia 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 Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Capítulo 1, versículos do 39 ao 47 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou em seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque está cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos à primeira reflexão Que está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 Vejamos o que está escrito Aqui para passar para vocês Vamos lá Nossa Senhora de Joada Lupe Padroeira da América Latina Segundo sólida tradição A imagem da Virgem de Guadalupe Apareceu impressa na manta do índio João Diego Em 1531 Na cidade do México Seu culto propagou-se rapidamente E muito contribuiu para a difusão da fé Entre os indígenas O santuário atual foi concluído em 1709 E elevado à categoria de basílica Pelo Papa São Pio X Em 1904 Em 1910 O mesmo Papa proclamou Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira da América Latina João Diego foi canonizado pelo Papa João Paulo II Em 31 de julho de 2002 A presença de Maria de Guadalupe É um abraço amoroso a todos os seus devotos Mas é também uma opção profunda Pelos pobres e marginalizados Com o efeito diálogo de Maria Começa com o indígena O centro de irradiação É Tepeyac As margens da cidade Onde as pessoas simples E abandonadas Residem Vamos a mais uma reflexão De Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança Liturgia comentada O fruto de teu ventre Lucas capítulo 1 Versículos de 39 a 47 Este é o evangelho da visitação de Maria A sua parenta Isabel Aquela idosa estéreo Que Deus fez mãe de João Batista Esta gravidez humanamente impossível Fora exatamente o sinal dado Pelo anjo Gabriel a Maria de Nazaré No momento da anunciação Como uma espécie de apoio Para o ato de fé Da jovem hebreia E é dos lábios de Isabel Intimamente instruída pelo Espírito Santo Conforme Lucas capítulo 1 Versículos de 41 a 42 Que Maria ouve a saudação Os gregos a chamam de Aspasmos Que repetimos cada vez que rezamos a ave Maria Bendito é o fruto do teu ventre A chegada de Maria Não só traz o espírito Para Isabel e João Batista Como dá ocasião ao louvor Dirigido a Jesus Que ela transporta Ele é bendito Como observa Urs von Baltazar Não é Maria que dá a conhecer Sua gravidez a Isabel Pois a jovem noiva Se manterá em silêncio Até mesmo para seu noivo José Se osa do segredo divino É o Espírito Santo Que faz Pular de alegria No seio de Isabel Pequeno João Batista Maravilhosa E encruzilhada Da primeira aliança Isabel A mãe do precursor Com a nova aliança Maria Mãe do Messias Prometido Comenta Von Baltazar Se o Batista Não saberia De início Quem é O maior Que vem Depois dele Eu não o conhecia João capítulo 1 Versículo 33 Entretanto Ele já foi Santificado Por esse Maior Nas entranhas maternas E escolhido Como Precursor Por extensão Podemos dizer Em vista Do cumprimento Da promessa Em vista Do Cristo Todo o antigo testamento Está destinado A ser O precursor De tal modo Que ele só Adquire a sua Plenitude Ao ser Desdobrado A partir De Cristo Comenta ainda Von Baltazar De fato Os homens Da primeira aliança Tinham apenas Uma pálida Imagem Daquilo Que esperavam Como salvação Nas sombras Do futuro Isabel Ao contrário Comenta o mesmo Teólogo Cheia do Espírito Santo Tal como Seu filho Sabe Com exatidão E desde então Ela pode Saudar a mulher Que se apresenta Diante dela Como aquela Que possui A fé Perfeita A ponto De Deus Poder levar Sua longa promessa Até o seu Cumprimento Seu cumprimento A primeira eleição De Deus Em relação A Maria Sua escolha Como cooperadora Da encarnação Manifesta-se Continuamente Ao longo Da história humana Depois de ter sido O primeiro Canal Para a vinda Do Salvador Maria Maria Continua A serviço Do Senhor Para fazer Contatos Com todos Os povos Seja no México Na França Em Portugal Maria Maria Nos põe Em contato Com Deus Irmãos e irmãs Isso é Nossa fé Orai Sem cessar Meu fruto É melhor Do que O ouro Fino Provérbios Capítulo 8 Versículo 19 Vamos agora Ao santo Do dia A história Do santo Do dia Que na verdade É a santa Que eu captei No site RS21.com.br Que é da TV Século XXI Nossa senhora De Guadalupe É santa Do dia 12 de dezembro As histórias Dos milagres De santa Da santa No caso Nossa senhora De Guadalupe Aconteceram Por volta Dos anos 1500 1500 Mas foi Em 1531 Que ocorreu O mais famoso Nessa época O México No México A fé católica Se espalhava Pelo território Os missionários Espanhóis Já sabiam A língua dos índios Havia um índio Juan Diego Convertido A fé católica E devoto Da Virgem Maria Que foi escolhido Para ser porta-voz As outras nações indígenas O índio Andava pela colina De Tepeac Perto da cidade Do México Quando Maria Apareceu E pediu Para que Erguesse uma capela Em homenagem A ela Ele correu Ao bispo João De Zumárraga Que não acreditou Muito No que eu vi Alguns dias depois Maria Apareceu de novo Para Juan Diego Que foi Com os olhos Cheios de lágrimas Contar ao bispo Dessa vez Zumárraga Pediu uma prova De que o pedido Vinha mesmo De Nossa Senhora O índio Estava à procura De alguém Que pudesse cuidar Do seu tio Doente Quando Maria Apareceu E tranquilizou Falando que seu tio Estava curado O bispo Havia pedido Para que Juan Posse Ao alto da colina E colhesse flores Para ele Porém O solo Era estéreo E inóspito Ao chegar Juan se deparou Com muitas rosas Recém Desabrochadas Colocou-as No manto E levou Para o bispo Como ordenou Nossa Senhora Que isso Seria a prova Quando o bispo Abriu o manto Viu a imagem Da virgem Como o índio A descrevia O bispo Então mandou Construir um templo Na coluna De Tepiá Onde sua imagem Seria chamada De Santa Maria De Guadalupe Com a fama Do milagre O local Se tornou Um enorme santuário Que abriga A imagem De Nossa Senhora Na famosa colina E ainda Se discute O significado Da palavra Guadalupe Celebra-se No dia 12 Porque foi O último dia De sua aparição Nossa Senhora De Guadalupe Rogai por nós Maria De Guadalupe Rogai por nós E obrigado Pelas suas mãos Liberais E por estar Junto de Deus Pai Deus Filho Jesus Cristo De Deus Espírito Santo Intercedendo por nós Rogando Por nós Obrigado Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Significa Deus Todo poderoso Ele proverá Aquilo que você Precisa Se for Para o seu bem Deus pode nos dar Três respostas Segundo O professor E escritor Da igreja católica Felipe Aquino Uma resposta É sim Outra resposta É não E outra resposta É espere E agora do aramaico Eu clamo Maranata Como dizemos nós católicos Ou maranata Como dizem os evangélicos Ou protestantes A tradução para o português É vinde senhor Jesus Vem senhor Um dia ele vai voltar E vai ser o juízo final Julgamento Derradeio São Paulo diz Que nós Hoje temos sofrimentos E o sofrimento de agora Nem se compara com a glória futura Que será revelada em nós Nós fomos glorificados Nossos corpos Agora no juízo final Muitos também irão Para a tormenta eterna O inferno Muitos irão para o novo Éden Paraíso Mas muitos irão também Para o inferno Agora irão por conta própria Porque aqui Nessa peregrinação efêmera Na terra Esses que foram para a tormenta eterna Se transformam em atitudes Perdão senhor Perdão pelos pecados passados Presentes Futuros E nos dê A vida eterna Convosco Senhor Jesus Eu quero a vida eterna Com Deus pai Deus filho Senhor Jesus E Deus espírito santo Eu quero a eternidade Convosco Meu Jesus Amém Amém Amém